Aqui no computador a gente vê uma máquina fazendo a pulverização de defensivos agrícolas em um terreno e ela comanda esse equipamento aqui. Tudo funciona por GPS, sistemas eletrônicos, e indica a hora em que cada um desses bicos tem que fazer a pulverização e a quantidade de defensivo agrícola que deve ser aplicado. A grande diferença aqui é que ele trabalha por pulso, então não é mais aquela pulverização contínua, ele trabalha por pulso. Isso garante uma qualidade uniforme de pulverização em toda a lavoura.